A vida é o que a gente faz com o tempo que não tem A vida é o que a gente é quando ainda não é ninguém O amor é o que a gente dá quando não tem nada A vida é o que a gente faz com o tempo que não tem nada A vida é o que a gente faz com o tempo que não tem nada A vida é o que a gente faz com o tempo que não tem nada